Então, olha só, branco de titânio, as cores que eu vou trabalhar na cabeça dele. Branco de titânio, amarelo ocre, terra de siena natural, terra de siena queimada, sombra queimada, preto, novamente o preto, né? Pra quem às vezes se assusta de usar preto nas minhas pinturas e eu uso sem problema nenhum, é aqueles detalhezinhos que são feitos. Pode ver que agora eu estou aqui com as cores complementares, essas aqui, ó. Você pode ver que essa aqui tem uma boa quantidade, começou com uma quantidade maior de branco, porque o branco é sempre uma cor que mais se usa. Os outros tons que estão aqui, se precisar mais, eu vou repondo. E como, claro, o processo de pintura é bastante lento, eu vou colocar as bases de cores, vou trabalhar os detalhes em cima, eu vejo que essa quantidade aqui está bom, mas se faltar, eu reponho a cor. Essas cores aqui, ó, são as complementares. O que que significa isso? Eu vou trabalhar, por exemplo, o nariz do gatinho. O nariz do gatinho tem esses tons de laranja e vermelho, então eu coloquei bem pouquinho. E talvez num acréscimo junto com terra de siena queimada em algum ponto, por exemplo, bem aqui ou por cima do nariz, que tem uma tonalidade de um marrom mais intenso do terra de siena queimada. Talvez eu coloque um pouquinho de laranja ou de vermelho junto pra intensificar o tom. Mas é muito na hora mesmo de misturar as cores pra ver se é esse tom que precisa. Assim como também dos olhos do gatinho, que tem um tom de verde puxando pro marrom. Então eu coloquei aqui, cor complementar também, amarelo de cádmio, verde inglês número 5, verde oliva. E coloquei um pouquinho somente de ultramar claro, do azul ultramar. Que dá pra ver que algumas partes do branco aqui tem um tom acinzentado levemente mais azulado. E essas partes de brilho no olho do gatinho, principalmente aqui, que tem uma leve pigmentação azulada. Então eu coloquei só um pouquinho mesmo dessa tinta pra que possa ser apenas um complemento, tá bom? Vamos lá então? Olha só. Eu quero começar com o preenchimento de cores nos olhos dele. Dos olhos eu vou pro nariz. Daí eu faço o preenchimento nessas áreas aqui. Como o tamanho da cabeça dele, de certa forma, é um tamanho pequeno, então eu não faço o olho, depois o outro olho e já faço a conclusão dele. Se fosse um olho, por exemplo, desse tamanho, bem grandão, o olho do gato aqui, né? Fosse uma cabeça bem grandona de gatinho, então eu faria olho por olho e os acabamentos. E como vocês podem ver, eu sempre trabalho as minhas pinturas acabando ela. Eu não deixo assim, só jogo as cores, vou pra outra parte, outra parte, faço preenchimento. Eu gosto de ir trabalhando etapas e dependendo do tamanho dessas etapas, eu já vou trabalhando elas concluída. Outra questão que às vezes vocês podem ter como dúvida aqui, a respeito do fundo desfocado, do fundo que eu trabalhei aqui. Fazem uma semana, exatamente uma semana. Eu pintei na quinta-feira passada, então, a minha tela. Olha só, os tons de verde aqui, com esses tons escuros, está molhado ainda. É como se eu tivesse pintado dois dias atrás. Ele está molhado, a tela está brilhosa, a tinta ainda. A tinta não fica totalmente fosca na tela. É uma tela do Albuquerque, tela de qualidade. Olha, uma tela muito bem esticadinha. Tela de algodão, olha, nos tons aqui de azul, também está molhado. Olha, suja o dedo de tinta e faz em uma semana que eu pintei. Os tons de marrom aqui, a mesma coisa, ele suja o dedo ainda. Nessa lateral, onde está bem fininho aqui, só um resto de tinta, ele secou, porque é uma tinta muito fininha. Agora aqui, quando vem mais pra cá, olha aqui, olha só. Olha só, ainda está molhado nas partes. E vocês podem ver que a minha pintura, ela não é uma camada grossa de pintura. Quanto mais grossa a camada de pintura, mais ela demora pra secar. E eu não uso nenhum tipo de secante e nenhum tipo de diluente, porque não precisa, porque a tinta da Acrylex já vem com uma textura ideal pra eu trabalhar aqui com o pincel ou com a espátula, se eu precisasse. Aqui na parte do tronco, embaixo do galho, onde ele está aqui embaixo, as partes dos marrons mais claros, tipo os terra de cera natural aqui, e amarelo ocre, também está molhado. Olha aqui, quando pega, ele está molhado. Nas partes mais pretas, com sombra queimada, é que ele está seco, ou quase seco. Tem aquele vestígio ainda de tinta, levemente molhado. Mas não é um estágio de pintura aqui, que eu aplicaria novamente alguns detalhes por cima. Porque é aquele estágio que a tinta realmente está em um processo de secagem. E se eu mexer nela aqui, ou acaba retirando a tinta, ou acaba riscando um pouco a tinta. Então não é um estágio que eu mexo. Mas eu gosto da tinta óleo assim, por exemplo, se eu tivesse que trabalhar agora na cabeça do gatinho aqui, com um leve desfocado dos pelinhos, ele vai misturar com os tons de verde. Eu gosto disso. Mas pode ser pintado também sobre essa parte aqui, com o fundo totalmente seco, sem problema nenhum. Depende muito de como trabalhar e como elaborar aqui na parte técnica. Vamos lá então. Peguei aqui um pincel da Condor, então, um pincel da linha 484. Um pincel menor. Esse aqui deve ser um pincel de número 6, para jogar as bases então de cor aqui nos olhos do gatinho. Beleza? A live vai dar aí mais ou menos umas duas horas de live, como sempre, para poder passar bastante coisa. Eu sei que eu não vou concluir a cabeça do gatinho. Na outra live, que seria a última live, mas se eu ver que vai faltar para uma quarta live ainda, e se vocês quiserem ficarem comigo, eu faço uma quarta live. Se não, caso contrário, eu passo tudo o que tem que passar de ensino e faço uma conclusão do gato só lá para o YouTube. Entende? Ficou como uma quarta live, uma quarta etapa, mas somente lá para o YouTube. Mas essa parte de interação aqui no Instagram é bom, porque tem sempre muita coisa para ensinar. Vamos lá então. Eu vou começar então com esses tons complementares, como eu falei para vocês. Vou pegar aqui o verde inglês e o verde oliva. Eu vou pegar aqui só um pouquinho do preto, para o preto quebrar um pouco esse tom muito verde. Ele já dá aquela acinzentada na tonalidade, né? Pega um pouco do sombra queimada, que deixa aquele tom um pouquinho mais marrom. E o olho do gato, assim como o olho de qualquer animal ou olho de pessoa, nunca é uma cor só. O olho humano nunca é só um castanho, só um marrom. Ele tem tons de verde junto, tem tons de preto, tem aquelas variações de pigmentação. Quando você pega bem pertinho, dá para ver todos os detalhes. Olha, deixa eu só ver aqui a cor. Olha, ele está bastante verde ainda. Ele está bastante verde. Tenho que quebrar um pouquinho mais essa cor ainda. Vou pegar aqui um pouquinho mais do sombra queimada. Eu vou pegar um pouquinho do azul, já que eu tenho azul aqui. No lugar de acinzentar com o preto, vou pegar um pouquinho do azul, sendo que eu misturei ali com o sombra queimada. Olha, nessa cor aqui, deixa eu fazer mais um teste aqui de cor. Eu vejo que essa cor aqui está ok. E uma coisa que é um detalhe bem importante quando se trabalha a pintura. Sempre a cor de base, claro que sempre ele não pode também ser generalizado. Mas, na grande maioria das vezes, a cor de base, ela é sempre muito mais... Ela é mais escura do que o tom que vai ser trabalhado por cima depois para fazer toda a parte de luz e clareamento. Então, é normal da cor de base, ela ficar mais escura do que quando você olha na fotografia. Quando você olha na fotografia, o olho do gatinho não é tão escuro assim. Mas eu sei que eu vou trabalhar os tons mais claros, tons amarelos, ainda aqui por cima, e ele vai clarear o olho. Entende? Esse olho de cá, por exemplo, ele já é um pouquinho mais clarinho, mas a cor de base de pigmentação, eu faço a mesma. E como eu falei para vocês, se eu pintasse esse gatinho só a cabeça dele, que o olho ficasse bem grande, até mesmo nesses tons aqui, que eu estou jogando, que tem a área de luz aqui com um tom mais clarinho, eu já deixaria como base de uma tonalidade mais clarinha, já jogaria um tom mais claro. Por isso que nos nossos cursos, nos meus cursos online, ali você passa por todas as etapas. Nós temos o meu curso online de pintura de felinos, por exemplo. E você vai trabalhar tigres, leões, leopardos, onça, leopardo das neves e tantos e tantos felinos, pantera negra, tanto de perto como de longe, para que todo o ensino seja passado. Entende? Olha, joguei essa base aqui. O que eu venho agora? Sombra queimada. Um pouquinho só do preto na mistura. Eu não gosto desse óleo que escorre, porque a tinta já vem perfeita para aplicar na tela. E esse óleo acaba emagrecendo um pouquinho mais a tinta. Então eu removo ele aqui, né? Porque é um preto de um tubo mais novo ali que eu peguei, desde semana passada. Então ele dá uma... Ele deixa esse óleozinho ainda escorrendo. Olha, o que eu estou jogando aqui, essa cor escura, é nos contornos. Cada artista tem uma maneira de pintar. Não existe dizer assim... Não existe dizer qual é a maneira correta de se pintar. Cada artista tem um jeito de pintar. É claro que existem regras na pintura que elas são fundamentais. Que não existe o artista pintar diferente, mas ele pode pintar, mas vai dar problema. Qual é o exemplo? De você trabalhar com tinta acrílica sobre tinta óleo. Vai dar problema e é certo. Agora, trabalhar com tinta óleo sobre acrílico, normal. Mas o inverso não pode. É a mesma coisa que acontece com o óleo de cozinha misturar com água. Ele não mistura com água. Ele dá uma misturada, mas ele se separa. Ou seja, óleo e água não se misturam. Então tinta óleo e tinta acrílica. Mas quando você passa tinta óleo sobre um fundo acrílico, como acontece com o fundo, essa base branca é uma base acrílica, sem problema. Ou tinta óleo sobre tinta óleo. Daí funciona também. Agora, o contrário nunca pode. De tinta acrílica sobre tinta óleo não pode. Isso aí são regras fundamentais. Não tem como você mudar e dizer... Não, cada artista pinta de um jeito. Nessa parte, não. Mas agora aqui ó, aplicar as cores de base, trabalhar efeitos, cores, o entendimento de cada um de aplicar essas cores, ou a maneira como cada um vê pra se trabalhar essas cores, isso depende de artista pra artista. Uns gostam de trabalhar com aquela camada de base, outros, como eu, já gostam de trabalhar uma pintura pronta. E qual é o certo? Não existe certo. Depende do artista. Cada um com os seus estilos, cada um com o seu jeito. Olha só, olhos bem escuros, né? Agora eu vou pegar aqui um outro pincel. Pincel um pouco menor. Até vou pegar esse pincel aqui, que é um número... Esse aqui eu acho que é o número 12. Da linha 477, que é o pincel redondo da Condor. Que eu vou jogar a cor no nariz dele. Já vou jogar também a cor aqui. Lembrem-se, eu tô só jogando as cores de base. Ok? Vou pegar aqui, ó, vermelho misturado com laranja. E pra intensificar o tom, eu uso um pouquinho do terra de siena queimada. Já falei sobre os tons de vermelho na semana passada, né? Que você nunca aplica um vermelho puro na tela. Porque o vermelho, ele é muito transparente. Você faz com que esse vermelho, ele ganhe intensidade de cor. Que ele ganhe intensidade de cor. Então, você sempre faz uma mistura com laranja, com terra de siena queimada. Ele continua vermelho, mas ele ganha consistência de cor. Ele não fica aquela cor transparente. Ele ganha consistência de cor. Por exemplo, pra pintar rosas vermelhas... Pra mim, pelo menos, eu sempre uso essas misturas aqui. Peguei agora aqui um pouquinho mais de terra de siena queimada com um pouquinho do sombra queimada. Pra intensificar também um pouquinho mais aqui do narizinho dele. Vou pegar agora nesse tom escuro que eu tinha pego aqui antes. Na parte aqui, mais do contorninho do nariz dele, que pega a narina dele. E lembra que eu falei pra vocês sobre a questão de limpeza de pincel? De ir trabalhando com o mesmo pincel, só limpar ele no papel. Mas não ficar o tempo todo mergulhando e lavando com querosene, com qualquer tipo de solvente. Mas só aquela limpeza mesmo. Olha, mesma coisa agora. Deixa eu só mudar aqui um... Tirar um controle aqui que tá me incomodando aqui. Olha, eu vou pegar aqui um papel. E vou só limpar esse aqui mesmo, dos tons de vermelho. Olha, só limpei. Só tirei o excesso do vermelho. E eu posso pegar agora esse pincel e vir aqui, ó, com amarelo ocre, um pouquinho do branco. Ocre com o branco. E posso começar a jogar aqui um pouquinho da luminosidade do olho dele. Um pouquinho, lembra? Só jogando aqui um pouquinho das cores de base. Que eu quero jogar as cores de base aqui, ó, também agora. Que daí já vai dar aquele parecer. Vai ficar, vai fazer, vai montar a máscara do gato, vamos dizer assim. Porque daí a gente consegue ter uma noção melhor também da questão da intensidade do tom. Porque vocês sabem, a luz ela vem de trás e toda essa área aqui é uma área de sombra. Só que ela não fica totalmente sombreada, mas ela também não fica totalmente clarinha. Tem que regular isso na pintura. Ó, só jogando um pouquinho da luminosidade. Por que que já não joga essa cor mais clarinha assim, Elton, desde o início? Porque você tem que criar uma base de cor. Não tem como vir com a cor certinha desde o início. Não existe, porque tem que fazer essas nuances de tons. Ela tem que dar essas misturadas nas tonalidades. Como eu falei, o olho do gato, ele não é um tom único de verde. Não, ele é todo manchadinho, tem as veias, né, aquela fibrazinha do olho. Olha, só jogando as pigmentações. Vou pegar aqui, ó, meus pincel estão sujos, ainda nem limpei. O branco com um pouquinho do azul. Olha. Ele está sujo ainda com os tons de ocre e de verde que eu joguei agora. Por isso que essas pigmentações aqui, elas não são puras. Quando eu olho aqui no olho dele, eu não vejo uma pigmentação pura. Eu vejo que tem essas mesclas de tom. Ó, bem aqui, por exemplo. Dá pra ver que ele tem esse tom mais azuladinho, mesclado com a cor de base. Olha. Olha só. O olho dele, claro que aqui pelo Instagram, né, a imagem às vezes fica um pouquinho pequena. Depois vão acompanhar também lá pelo YouTube, que a imagem está bem mais próxima. Eu ia fazer, nós íamos tentar fazer a gravação live, conjunta aqui com o Instagram. Mas a imagem, pra ficar no YouTube, é muito melhor ela gravada. Porque daí ela grava com a câmera digital, ela fica com uma melhor imagem, a postagem fica com uma melhor imagem. Não vai ter essa questão de ficar travando, né, que às vezes trava aqui por ser live. Ele dá uma travada, daí fica lá depois travada também. Então isso não acontece aqui. Vocês podem ter um filetezinho de um azulzinho clarinho aqui, ó. Com o mesmo pincel, ele dá um leve toquezinho. O mesmo pincel também, olha. Eu nem vou limpar ele, olha. Só passa ele aqui, ó. E volta aqui pros tons de vermelho com laranja. Pegar um pouquinho aqui do branco. Olha. Queria dar um tom mais clarinho. Pegar um pouquinho do amarelo ocre. Pra dar uma leve pigmentada aqui no narizinho dele. Tô construindo as cores, né? Construindo as tonalidades. Você que sabe, quer ativar os comentários? Pode. Depende se você tiver. É. Eu só quero colocar um pouquinho das cores de base aqui, daí já ativo os comentários. Olha. Vou deixar assim por enquanto, que agora eu quero colocar as cores aqui, na face dele. Pelo menos essas partes aqui, ó. A parte de máscara, como eu falei. Porque daí a continuidade pra cima é do mesmo tom. Ele vem um tom bem intenso até aqui, e pra cá aquele tom clarinho, como eu tinha falado pra vocês já na semana passada. Olha. Que cor que eu vou começar? Pegar o branco de titânio. Peguei um outro pincel aqui, da linha 484. Pincel do número 12. Aqui, ó. Vocês podem ver que bem nessa parte aqui, ó. Tem branco. Só que ele não é um branco puro, puro. Porque essa região toda é a área de sombra. Então ele não fica um branco totalmente puro. Eu vou pegar aqui, ó. Com um pouquinho, mínima coisa de um azul. E mínima coisa desses tons aqui de cinza. Lembra que eu falei pra vocês, né? A cor de base, um pouco mais escura do que a tonalidade, depois que ela é trabalhada por cima, pra fazer o clareamento, pra tornar os tons ainda um pouquinho mais escuros. Por exemplo, aqui nessa parte que eu tô pincelando. Eu vejo que ele já não é tão cinza assim. Ele já puxa mais pra um tom de sombra queimada. Aqui, ó. Só um pouquinho, porque ele tem uma área clarinha aqui nesse meio. Mas fica um tom levemente acinzentado. Agora eu pego mais pro sombra queimada, que eu vejo que ele é mais marrom. Ele é aquele cinza marrom. Então é pro sombra queimada. E lembra que eu falei pra vocês na semana passada o cuidado que tem que ter com sombra queimada? Alguém lembra? Lembra que eu falei que conforme a marca de tinta que você usa, o sombra queimada ele vai se diferenciar. Se você pegou da tinta da Acrilex, o sombra queimada é esse aqui. E se você usa alguma marca importada também de sombra queimada, ele é similar a esse aqui. Mas se você pegar o sombra queimada da Corfix, ele já é totalmente diferente. O sombra queimada da Corfix, ele é igual o marrom Van Dicke da Acrilex. Eles invertem as pigmentações. O marrom Van Dicke da Acrilex é o sombra queimada, então, da Corfix. E o marrom Van Dicke da Corfix é o sombra queimada da Acrilex. Aqui a boquinha do gatinho. Pode ver que eu deixo o meio ali, porque é um tom mais escuro. Vou pegando o mais branco, que agora ele começa a sair dessa área muito escura. Para cá. Eu não passo agora, porque ele é um tom mais amarelado, que é a área de luz, que pega bem aqui nesse lado dele. No lado da boquinha dele. Ó, pincelada solta, riscadinha, na direção mesmo, que é a direção dos pelos. Não que seja necessário isso, porque depois vai ser direcionado esses pelos. Mas quando você dá a pincelada, você já vai jogando os tons, né, dentro daquilo que precisa. Olha, é porque eu joguei os contorninhos de preto do nariz dele aqui, ó. Pode ver, eu chego com a cor aqui perto. Ele não chega a se misturar. Ainda não é o momento de eu misturar esses tons. Eles vão ser misturados depois. Aqui por cima do nariz, sombra queimada com terra de siena queimada, bem aqui, ó. Essa partezinha de um tom mais escurinho. Olha, o pincel, só vou passar ele aqui, ó, no papel. Até vou deixar um papel aqui por cima, aqui, né. Ó, só passei ele no papel, pra mim usar o mesmo pincel. Deixo aqui esse papel, então, e vou usar o mesmo pincel. Agora aqui, ó, amarelo ocre com branco de titânio, um pouquinho do terra, um pouquinho do sombra. Lembrando vocês, cada artista tem uma maneira de trabalhar, tá bom? Ó, chego bem próximo aqui do contorninho do olho dele, mas eu tô só jogando cor de base, eu tô construindo as cores. Depois tem que vir com filetes menores de tinta aqui, ó, pra unir entre a parte escura do olho com esse tom beijinho que eu tô jogando aqui. Aqui, ó, dá pra ver, por exemplo, que ele tem algumas partes que é mais sombra queimada, e outras partes é bem mais branco, mas normal, tô só jogando base e construindo a cor. Você pode ver aqui a camada de tinta, ela não é aquela camada que fica aparecendo demais a tela, mas não é nenhuma camada grossa de tinta, porque não precisa, né? Não precisa camada grossa de tinta. Aqui os tons são bem mais cinza, aqui nesse ponto. Então tem que ir dando uma modificada aqui, ó, pegar mais sombra queimada, mais amarelo ocre, um pouquinho do terra de siena natural. O terra de siena natural, ele ajuda a dar uma neutralizada, porque o amarelo ocre é muito amarelo e o sombra queimada, os dois misturados, fica meio dourado. Então o terra de siena natural, ele é um pouco mais neutro, ele ajuda a dar uma regulada no tom pra que não fique muito amarelo ou muito dourado. Um pouquinho mais cinza ainda, na mistura. conforme vai chegando aqui, é mais próximo do olho. E como é uma construção de cor de base, então como eu falei, os tons ficam mais escuros. Lembrando então vocês, que eu tenho um curso online só de pintura de felinos. Só, tem gatos, tem uma tela de gatos, que ali nos gatos tem um bobcat, que é aquele gato com as pernas bem curtinhas, é um bengal, e o do meio, puxa, esqueci o nome do gato do meio, que é aquele gato bem grande, esqueci agora. a raça dele, que está lá com a Bibi Santos, que é a nossa coordenadora dos nossos cursos online. Ela que faz as inscrições dos alunos, envia as aulas para os alunos. Olha, essa parte aqui, eu vou jogar mais amarelos ainda junto. Como eu falei, vai construindo como que uma máscara para ele, né? Porque eu ainda vou jogar os tons mais escuros, vou pegar agora um pouquinho mais, terra de siena queimada, com o ocre, mesmo pincel, vocês estão vendo que eu nem limpei ele, né? Só passei aqui de um para o outro. Quiser liberar os comentários, sim? E daí, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês já podem ir fazendo, que daí a Simone vai me passando aqui as perguntas de vocês. E eu vou colocando, falando das cores aqui, e respondendo as perguntas de vocês. Aqui eu vou escurecer um pouquinho mais ainda, não vou descer muito. Não, não. É gato angorá? Não, ele já falou aqui, gato angorá? Não, não. É o manicom. É o manicom. É, pede para ele quem está aqui, pergunta para ele quem está aí ainda na live, parece que está sozinho, para ele, eu estou aqui, porque teve um homem que falou assim, estamos juntos, muito bom. É? Pergunta para ele quem está junto aí na live. Quem está junto comigo aqui na live, pessoal? Cadê vocês? Estão assistindo com o centro. Eu falei que ele estava sozinho, né? Desativou os comentários. É, eu fico aqui falando, 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 né? E não consigo ver nada de comentários, estava desativado tudo. Então, parece que eu estou sozinho aqui, só gravando. Tá. Então, como eu vou jogar uma pergunta, vocês não usam o liquim para misturar as cores? Não. A pergunta aqui, você pode fazer uma pergunta mais alta, amor, que eu escuto melhor. Eu só repete. Tá. viu? Foi perguntado aqui se eu uso o liquim. Não uso o liquim e não gosto. Eu não uso nada para diluir a tinta. A tinta, eu gosto dela secar naturalmente. E a tinta da Acrilex, como eu falei no início da live, elas vêm perfeita, olha, perfeita para trabalhar com o pincel. Então, eu não preciso de qualquer diluição. Quando eu faço diluição, como eu expliquei na live anterior, de quinta passada, eu uso porções iguais de óleo de linhaça com o Eco Solve. O óleo de linhaça tem aquele leve cheirinho de óleo e o Eco Solve, ele é inodoro. Então, não tem cheiro, nunca tem cheiro. Ele fica fechadinho aqui, ó. Se eu preciso diluir o branco para fazer os bigodinhos dele bem compridinho, daí eu faço a diluição para usar o pincel fino. Mas não uso o liquim, não uso nada desses medium. Boa noite, professor. Vendo você pintar, parece ser tão fácil. Só parece fácil. É, ele comentou que parece fácil, né, vendo eu pintar. É, os alunos falam isso nas videoaulas, né, quando, conforme a temática, agora estamos nas temáticas bíblicas bastante, e às vezes sempre tem um outro que fala assim, professor, parece tão fácil como você está pintando, eu vou fazer, as tintas não misturam, e fica tudo diferente. Mas é normal, sabe, porque é uma questão de aprimoramento com o tempo. Mas é a questão do... prática. Ó, eu estou intensificando um pouquinho mais os tons. Qual que é as cores? O ocre, terra de siena queimada, e um pouquinho do sombra queimada, quando preciso, coloca um pouquinho mais do sombra. Eu queria muito que você pintasse um pug, pug, acho que é pug. Um pug? Queria que eu pintasse um pug. Fala pra eles, um golden, tá, um golden. É, eu acho que vai demorar pra mim pintar um pug, sabe por quê? Porque aqui em casa tem um golden, tem uma golden, né, a Chloe, falando nisso, você pode acompanhar o Instagram da Chloe, né, a Chloe tem Instagram. A Chloe, nós temos, temos o Puff, que é o nosso idoso aqui da casa, que já tem pintura, é, que já tem pintura do Puff, o Puff é um poodle, um poodle toy, bem pequenininho, e ele é o idoso da casa, ele tá com 16 anos, então ele já tá lá na idade de cachorro, ele tá lá nos seus 90, encaminhando pra 100 anos. E nós temos a Lily, que é a feliz aqui da casa, que ela é uma Yorkshire, bem pequenininha, bem pequenininha e bem faceirinha, ela tem dois anos, dois pra três anos. Então, um pug, pra mim pintar, acho que vai demorar um pouco, mas agora, esses outros ali, e os gatos, né, que a gente tem, o ano que passou, agora, ano passado, morreu dois gatos nossos, de felve, que é uma doença felina, o nosso Max, que muitos alunos conheciam o Max, porque toda a tela que eu recebia aqui, o Max tava 100% das telas, o Max, eu pintei ele, acho que umas duas vezes, e morreu o Max, de felve, e dois meses depois, morreu o Thor. Dois meses depois. Agora a gente ficou com o Bing, que é irmão do Thor, que é o gato branco, de olho azul. Inclusive, a urna fica aqui no teu escritório, né? É, inclusive a gente, a gente cremou, né, a gente fez a cremação, foi feita a cremação do Max e do Thor, e as urnas deles, da cremação, fica aqui no meu quarto. E agora, a gente pegou, semana passada, mais um gatinho. Ganhamos de presente. É, ganhamos de presente o gatinho. Sabe quando, é gatinho de doação também, nenhum deles é de raça. Cada vez mais, vão se intensificando, olha a máscara dele, como que já está, né, aquilo que eu chamo de máscara. Vou pegar aqui, ó, pode ver que o pincel é o mesmo, eu não tô limpando o pincel, passei do sombra queimada, pros tons mais claros, só peguei aqui, mais ocre agora, com terra de siena queimada, e um pouquinho do laranja, lembra que eu falei que precisaria um pouquinho de laranja, ou vermelho, bem aqui, ó? Então, qual marca de tinta? Eu uso só tintas da Acrilex, elas têm uma consistência perfeita. Olha, perfeita, eu não faço diluição, a tinta, ela não escorre, estão vendo que eu tô com a minha paleta aqui, levantada, né? Ela não escorre, mas a consistência dela, é perfeita pra trabalhar sem diluição. A coisa que eu acho mais chata do mundo, é ficar diluindo tinta o tempo todo. O tempo que você perde, você perde diluindo tinta. Pra que, então, você vai pegar uma tinta que ela tenha consistência perfeita? É a referência, né? Eu tô... Fala pra eles que a referência tá no site. Isso. A referência, pessoal, aqui nos meus stories, tem o link que entra no meu site, direto na fotografia original, e no desenho do gatinho, pra fazer download. Depois da live, né? Depois da live, você entra nos meus stories, tá ali os links, tanto do YouTube, como também pra você baixar a foto do gatinho aqui. Talvez no site não você encontrar lá direitinho. É, melhor clicar no link, é mais fácil. Lá no site tem que entrar em blog. Lá nos ícones do site, lá em blog, encontra as fotos. Aluna aqui de Portugal. Sou fã e sou aluna. Aluno de Portugal. Nós temos alunos aí do mundo inteiro. É sempre uma alegria falar com meus alunos de fora. Alunos do mundo inteiro, sabe? Às vezes tem alunos que, muito pouco, eles entendem a língua portuguesa, mas eles se esforçam em aprender o português através das videoaulas. Professor, os bigodes, os feridos, são por último, tudo? Isso. Bigodes e aqueles pelinhos bem longos que ele tem na sobrancelha aqui, eu deixo por último. Depois que estão aplicados, poderia até estar tinta seca já. E dá pra fazer os bigodinhos por cima. Essa dúvida, acho que o pessoal sempre faz aqui. Dá pra, inclusive, falar alguma coisa a respeito. Espero que as telas sequem em quantos dias? A questão da secagem de tela, né? Olha, lembra que eu falei pra você no início da live? Alguns chegam depois, né? Não pega esse ponto. Faz uma semana que eu pintei o fundo e ele está molhado. Alguns pontos, às vezes, está um pouquinho mais seco. Mas olha só, tinta verde, molhada. Aqui o azul, com branco, molhado. Olha só. Eu passo aqui e eles saem. Os tons de marrom aqui embaixo, molhado também. Às vezes tem alguns pontos, tipo aqui, bem nesse cantinho aqui, que tem um tom bem mais escuro, ele secou mais rápido. Por quê? Eu entendo que os tons de preto e sombra queimada secam mais rápido que os tons de verde e azul e amarelo. Esses tons de amarelo aqui, isso aqui é como se eu tivesse pintado ontem. Olha, bem molhado mesmo, bem molhado. Tem que encostar bem de leve, né? Para poder não estragar ali o que foi feito. Então, essas cores de terra que eu estou usando aqui, vai levar mais ou menos uma semana para secar. Aluno do Rio de Janeiro aqui e aluno da Flórida. Olha, Rio de Janeiro, Flórida, alunos. Estou falando aqui. Minha dificuldade é pelos e cabelos. Inclusive, essa live é muito difícil. Inclusive, a pintura desse gatinho, a pessoa colocou que a dificuldade é pelos e cabelos, né? O motivo dessas lives do gatinho é isso. É falar sobre pelos, mais pelos e mais pelos. Um fundo liso, desfocado, mas aqui é pelo e mais pelo. Então, fica comigo nessa live, live da semana que vem, que tem muita coisa. E lembrando que nós temos um curso online só de pintura de retrato, só de pintura de felinos e só de pintura de cavalos, que é onde trabalha muito pelo. Fiz uma aula com você, tinha galinha e pintinho, eu amei. Ah, sim, é a aula da turma de aves e pássaros. Galinhas e pintinhos. Ó, aqui vai vir tons escuros, aqui vem tons mais escuros e aqui vem mais clarinho e depois mais amarelado. Então, estou só jogando. A gente pode até abrir uma enquete de cor o que mais que as pessoas querem que pinte, né? Sim. É, depois que eu terminar essa pintura do gatinho, pessoal, fiquem sempre atentos nos meus stories, que a gente sempre está fazendo enquete. Eu quero fazer, eu quero pintar uma paisagem que o pessoal já pediu também. Mas aí eles ajudam a escolher, né? É, mas vão me ajudar a escolher. Eu vou dar opções para vocês nas próximas lives que eu quero fazer pintando. Ó, estou acompanhando de Nova York. Vamos falando, pessoal, Nova York, repete aí, ó. Tá frio aí em Nova York, né? Eu estava vendo a televisão que deu até 30, acho que 30 abaixo de zero. Eu vi que estava virado em neve. Aqui também Itália, pode falar Itália. Itália, Nova York, olha só que legal. De onde vocês estão assistindo a live? Olha, pessoal, que legal essas cores. Eu não sei se... Eu estou olhando aqui pelo visor da câmera. Agora eu vou começar a adentrar um pouquinho melhor nessas partes escuras. É, oi? Sim, sim. Está gravando. Mas estão vendo como os tons ficam intenso e forte? Minas Gerais. Se eu colocar tons muito fraco, depois na hora de fazer os pelos mais clarinho, fica tudo claro. Que é onde muito se erra na pintura. De deixar muito clarinho e depois não dar esse equilíbrio de luz e sombra. Ó, Minas Gerais em peso, né? Minas Gerais. Temos muitos alunos de Minas. Goiás. Goiás. Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte. Vou pegar aqui o pincel que eu usei para jogar as cores dos olhos e só limpei porque está sujo de verde, né? Ó, venho aqui para o Sombra Queimada. Vou pegar Sombra Queimada mesmo, olha. Chile. Chile. Eu tenho aluno do Chile, de Costa Rica, da Argentina, tem muitos da Argentina, da Colômbia, tem muitos alunos da Colômbia, do Paraguai, do Uruguai. Aqui estou na live agora, o Ceará. Estou em, meu Deus, Portland. Em Portland. É, muito gelo. É. Muito gelo. Muito gelo. É, o Norte ali, América do Norte está no gelo, né? Ó, deram uma ideia aqui, pintura de paisagem chuvosa. Podemos abrir lá. Pintura, pintura de paisagem chuvosa. Bem legal, boa ideia. Eu considero fácil. Entende? Eu considero fácil. É a mesma coisa que a pintura de pôr do sol. Eu considero fácil. Mas eu entendo aonde que é a dificuldade. Porque é a mesma dificuldade que eu tinha. Sabe a minha primeira dificuldade em paisagem? Foi aquelas montanhas ao longe, que tem aqueles tons azulado. Eu olhei uma pintura e eu ficava imaginando como que a pessoa pintou. Eu ficava pensando assim, será que ele pintou as cores de verde de uma montanha e depois veio com... Depois que a tinta secou, ele pegou um branco com um azul e esfregou com o pincel por cima? Tudo errado, né? O meu pensamento era tudo errado. Depois, com o tempo, se descobre que não é assim. Mas era o que eu imaginava. Eu pensava assim também. É, é assim. É por isso que eu imagino que vocês pensam assim também. Tipo pintura chuvosa. Chega com o pincel e vai borrando. É. Olha aqui os tons mais escuros. Sombra queimada, tá? Olha só os riscadinhos. Pelo subicomano. Às vezes não está o riscadinho exatamente no lugar. Mas depois vai ser feito acabamentos. Aí tem Paraná também aqui. Paranaense. Os paranaenses, nossos conterrâneos lá. São Paulo, Maringá. São Paulo, Maringá. Eu não sei se vocês escutam a Simone, então estou repetindo o que ela me fala, tá? Deixa eu só entrar e bloquear uma pessoa que já comprou a palavra. Não é possível bloquear. É só clicar em cima. Segurar em cima. Beleza, Bairro. Os caras estão aprendendo em silêncio. O que? Estão aprendendo em silêncio. Todo mundo está quietinho. Estão concentrados. A Bibi está aqui, inclusive, né? Para... Para alguma dúvida. Isso. Qualquer dúvida, pessoal, tem a Bibi. Ela vai auxiliando vocês também. Olha só. Agora essas partes ali. Eu não estou jogando preto. Estou com sombra queimada. Eu, nesse caso aqui, eu não coloco uma cor muito escura ainda. Porque o preto, nesse caso aqui, em alguns pontos, ele é só alguns detalhes. Então, eu estou criando a base escura aqui, ó. Até vocês estão vendo, eu vou ver depois na referência, que esse meio que eu estou pintando aqui, ó, ele não é assim tão carregado do sombra queimada. Mas depois, com o pincelzinho, que eu venho com um tom mais clarinho também naquela parte ali. A minha mão, ela vai ficar, às vezes, na frente da tela e vocês não conseguem ver a pintura. Sempre tem um aluno ou outro que fala assim, professora, tua mão ficou na frente da pintura. É normal, pessoal. Não tem como eu tirar a minha mão para pintar, né? Então, por mais que eu mude às vezes o ângulo de câmera, dá na mesma. Mas tem pontos que a mão, ela vai ter que ficar na frente porque tem partes que você pode pintar de lado assim. Mas tem partes que você tem que pintar bem reto por cima aqui, ó. Não tem o que fazer. Então, a mão fica na frente. Que pena que não tem som em espanhol. Pena que não tem sear em espanhol. É, não tem como fazer em espanhol, sabe, pessoal? A legenda em espanhol é só nos nossos cursos lá pela plataforma do Hotmart. Helena Gomes, lá de Palmas, Paraná. Olha aí, de Palmas, Paraná. Helena Gomes. Helena Gomes, de Palmas, Paraná. Adivinha onde que a gente é. É, adivinha onde a Simone é. É. A Simone é lá no RG dela, ela está ali. Natural, de Palmas, Paraná. Aham, e você não? Eu não. Eu sou de Santa Catarina. Aham. Eu morei em Palmas por 10 anos. Isso, então, de Palmas. Familiares, todos de lá. É, meus familiares estão atualmente lá. Os familiares, no caso, minha mãe, minha irmã, uma das irmãs, um dos irmãos. Da minha parte também. Hã? Da minha parte também, estão lá, né? É, da Paraná da Simone, todos estão lá. Rio Grande do Norte também, Bragança Paulista, vai falando aí. Argentina. Argentina. Bahia, Florianópolis. Ó, aqui, ó, eu tenho que cuidar para não estar com tons muito escuro, mas vou pegar aqui, ó, terra de cena queimada com sombra queimada. Poderia ser um pincel menor, né? Mas vou conhecer aqui por enquanto ainda. Ó, no meinho aqui da boquinha dele. Se a boquinha ficar meio tortinha, porque eu estou bem de lado aqui, depois em direito. A pessoa fez um comentário negativo ali, já bloqueei. É. Qualquer um que venha com comentários negativos, xingando, palavrão, qualquer coisa, já bloqueia. A gente, é, demora um pouquinho até conseguir excluir, mas deu certo. Beleza. Mas e qual o motivo? pode continuar aí pintando já, excluir. Tá. Olha só. É isso? Essas bases aqui, eu estou vendo o que é isso, que agora, a partir desse momento, tem que começar a adentrar nos detalhes. Uruguai. Uruguai também tem. Uruguai, eu falei Uruguai antes, que tem alunos do Uruguai. Eu não estou chegando até a lateral, porque aqui ele é um cinza que vai puxar aquele espelhinho para fora. Daí já é outro ensino, é outra explicação para depois que eu concluir aqui ou para a próxima live, né? Tem uma vizinha aqui de Plomenal, Manaus, o pessoal está falando onde é que tem. Sim, estão aí comunicando de onde que vocês são. Vou pegar agora aqui, ó, pincel de número 8 da linha 477, pincel redondo, mas o número 8, que ele é menorzinho para poder adentrar agora aqui e trabalhar algumas nuances e misturas de tons. Eu sei que olhando assim visualmente, parece que está ok já, mas não é bem assim, né? Orando de perto aqui, eu sei o que precisa ainda antes de eu começar a trabalhar os detalhezinhos. Eu vou pegar aqui, sombra queimada com esse pincel aqui. A minha mão vai ficar um pouquinho na frente, como eu expliquei para vocês, né? Ó, tem uma área de apoio aqui, ó, com o dedinho. Dá aquela leve misturada aqui, ó, entre o contorno do olho, com essa parte begezinha aqui, ó. Ó, dá uma leve misturada. Será que dava para pintar um pouco mais perto? Pelo Instagram não tem como pintar mais perto. A câmera do celular, porque é celular, o celular ele não tem zoom para o Instagram. Então ele já está aqui uns 70 centímetros, não tem como eu colocar mais perto. E pela câmera digital, sim, a câmera digital ela está filmando só aqui. Depois, durante a semana, vai estar lá no YouTube bem pertinho, vai estar filmando só aqui, a cabecinha dele pela câmera digital. mas a live é importante agora eles acompanhar por causa das perguntas. É, a live é importante por causa dessa interação. A pergunta, tirou uma dúvida, porque muito, muito disso lá no YouTube não vai. Você já respondeu, né, tempo de secagem para passar o verniz? Isso, tempo de secagem para verniz é a tinta secou passa verniz. Quanto tempo leva para secar? Cada pigmento seca num tempo diferente. Como eu falei aqui, o fundo ainda não secou, depois de uma semana de pintura. Mas é, eu tenho que vender minhas pinturas mais rápido, usa um pouquinho de secante e cobalto com muita cautela, não é pegar um frasco e encher de secante e cobalto. Eu não uso secante de cobalto, eu não uso nenhum tipo de secante, de liquir em nada nas minhas pinturas. Os meus clientes, eles já são, já são avisados desde o início quando fazem uma encomenda que vai levar um tempo devido à secagem da tinta. Eu gosto de garantir que a minha pintura não vai ter nenhum tipo de problema futuro de amarelamento do branco, de craquelamento ou qualquer coisa assim. Então, eu não uso nenhum tipo de produto que possa causar isso. Eu estou me perguntando aqui, que a pessoa vai usar óculos. Nos cursos, os vídeos são mais próximos? Sim. Nos vídeos. A pergunta aqui, a pessoa falou assim, eu uso óculos e quero saber então se no curso é mais de perto. Sim, é bem de pertinho. Alunos que estão comigo aqui, alunos, vou pedir para vocês aqui um favor, respondem ela para mim. Respondem como que é no curso. Se eu vou pintar esse olho, eu foco a câmera no olho, vou pintar a foco aqui, a não ser que seja muito pequeno que o zoom da câmera não pega. Mas você que é aluno que está aí comigo, responde para ela. riquei os óculos, né? É. Eu tenho uma senhora de 89 anos no curso. Não precisa se manifestar aqui. Não precisa se manifestar aqui, está na live. É. Eu tenho muitos alunos de idade, alunos com problema de visão, catarata, e mesmo assim está ativo nos cursos. Isso. Então os alunos aí respondem ela para mim. Já respondeu. Estão respondendo? Já respondeu, sim, é bem próximo. Olha aqui, estou pintando agora para intensificar o tom, onde antes não entrava bem com o pincel. agora estou intensificando mais. Olha, pegar um pouquinho do preto com sombra queimada. Vocês podem ver que essas listrinhas elas são bem pretinhas, bem escuras. Depois com o pincel fino vai ser feito o efeito de pelo, para poder dar o efeito do pelo. Mas eu estou jogando ainda. Eu sempre falo para os alunos o seguinte, começa com o pincel mais largo. Vai reduzindo, reduzindo, até chegar no pincel fininho. Então já estou num pincel de número 8 aqui, que já é um pincel pequeno. E depois vai ser reduzido mais ainda o pincel, que daí entra o pincel de acabamento, que é o fininho. A gente nunca falou com os pessoal sobre o workshop, né? Nunca mais falamos sobre isso. É, nunca mais falei sobre o workshop. Por que eu não falo mais sobre o workshop, pessoal? Porque os cursos online, eles são quase como um workshop. Só que ele é um workshop online. Eu vejo muitas pessoas fazendo workshop online. As minhas aulas online, elas são praticamente um workshop online, cada uma delas. E claro, se alguém, um grupo de alunos, de artista, quer fazer um workshop presencial comigo, é só entrar em contato com a gente, passa os valores, passa aí tudo a parte de orçamentos, cidade, tudo o que vai precisar, e vamos lá, né? A gente já foi para Minas, né? É, precisar fazer um workshop, independente de onde que seja, vamos fazer. Eu quase fiz um workshop lá na Itália, mas foi bem na época que começou a pandemia. Daí tivemos que cancelar tudo, a gente queria fazer uma viagem para lá, e ia coincidir, né, com uma aluna que era de lá, que ela estava reunindo, então, para fazer um workshop, aproveitar e fazer um workshop. mas acabo não tocando muito no assunto de workshop. Olha, eu estou intensificando os tons, meu sombra queimada aqui, eu estou sumindo agora da paleta. Eu queria dar para assistir os comentários, então, pessoal, eu vou dar para o meu, né? Meu Deus, cheguei agora, ainda dá tempo, mas vocês olhem. Não, pode deixar os comentários, porque, porque eles vão interagindo entre eles, porque, para mim aqui não, agora eu vou começar a entrar nos detalhes e vou explicando. E se eu não responder, pessoal, se estão fazendo comentário e eu não responder, é porque daí eu tenho que eu estou aqui mexendo só aqui. Erguei mais a tela? É por causa dos comentários. Ah, tá. Se puder erguer um pouquinho mais, aí não precisa desativar. Eu acho que não, porque daí para mim fica ruim. Ah, para pintar. Olha, o que eu estou fazendo? Isso aqui é aquela partezinha que, olhando de longe, parece que não dá muita diferença, mas que é essencial, que é aquela parte que eu estou intensificando, riscando mais, pode ver que eu vou riscando a pincelada no formato dos pelos do gatinho. Workshop, alguém já falou, eu cedo o espaço aqui em São Paulo. Do workshop. É, alguém falou ali que cede o espaço lá em São Paulo com o workshop. Workshop é assim, é um ateliê que geralmente você reúne ali com alguns artistas e eles falam, nós temos o espaço aqui e temos 10, 15 pessoas interessadas em fazer o workshop. Eu passo os orçamentos, quanto que ficaria, o que precisa tudo para o workshop. É uma pintura só, né? É, o workshop depende muito de como que quer. vocês querem um workshop onde eu vou pintando, por exemplo, um retrato, vão pintando o retrato também. Vão pintando, por exemplo, a cabeça de um leão, eu vou pintando aquela cabecinha leão junto para que todo o ensino seja passado em detalhes, presencial. Tem que ser nos dois dias, né? É, é no mínimo dois dias. O workshop é no mínimo dois dias. Quando eu fui para Minas, lá em Patrocínio, Minas Gerais, fazer um workshop, foi antes da pandemia, foi bem certo no ano anterior à pandemia, eu fiquei, ficamos eu, a Simone, as crianças, ficamos uma semana lá. Mando muito café e pão de queijo. Muito café e pão de queijo. Não existe pão de queijo melhor do que de Minas. Aqui o nosso pão de queijo aqui no sul é tudo falsificado. Nada a ver, entende? É uma, é mais, é mais um borrachão, borrachão mesmo de polvilho do que pão de queijo. Não, tem que ser sincero, né? Porque o pão de queijo de lá de Minas não tinha comparação, ela é, era real mesmo. E elas levavam de manhã antes de começar o workshop. É muito, muito, muito bom mesmo. Aqui não encontra isso. por mais que você compre no mercado, né? Que alguns pão de queijo congelado que vem de Minas, mas ainda assim não era igual aquilo que elas traziam pra nós lá no workshop. Olha só aqui, tô intensificando, né? Com esses riscadinhos pra baixo aqui da boquinha dele. Dando bem os riscadinhos aqui. Claro que depois com o pincel fino vai ficar mais riscado ainda. Mas como é um pincel pequeno, então, olha, ele vai riscando. Quantas pessoas na live, sim? 150. 150 pessoas na live. Pintura de pão de queijo. Pintura de pão de queijo. Logo que eu vim lá de Minas, eu fiz uma pintura de café. Dos cafés, né? Foi como uma homenagem a patrocínio. Até intitulei isso na época. Visitamos cafezais lá. Eu tenho receita do pão de queijo que a Bibi que vem com a gente. É, a Bibi sempre posta no Facebook dela os pão de queijo dela. Tem pessoal de Minas? Eu falei quem tá em peso aqui. Ó, são alguns pequenos ajustes que eu tô analisando aqui. Eu tenho que reduzir um pouco desse branco aqui. Ele é um pouquinho menor aqui com esses tons de marrom mais por baixo. Então, eu vou pegar aqui, ó, pra fazer esses marronzinhos aqui, ó. Ó, o pincel sujo de laranja. Só pegar e sujar aqui ele no amarelo ocre. Com um pouquinho do terra de siena queimada. E pronto. Já sumiu o laranja e o vermelho que eu tinha usado. Por isso que não precisa ficar lavando o pincel o tempo todo. E nem usando esse produto forte. É. E nem usar produto forte nem nada. Não consegui baixar o risco do gatinho. Viu? Você entra ali no site pelo link você clica com você clica ali tem as instruções lá na foto do gatinho lá no site tem as instruções e como que você baixa. É só clicar em cima com o computador ou com o dedo mesmo se for no smartphone. Clica com o dedo em cima segura e vai aparecer a opção salvar esta foto. Daí salva a foto. Mas para imprimir tem que colocar no computador daí, né? Risco do gatinho é, lembrando, né? Tem que tomar risco do gatinho Ali está o risco o desenho com as marcações de quadriculado para quem vai quadricular e tal. Olha, eu vou passar desse tom aqui, ó até vou sujar mais os tons de cinza porque agora eu quero pegar aqui, ó esses tons mais acinzentados mais clarinho dar uma leve clareada aqui, que eu vi que ficou muito escurinho aqui, ó só uns riscadinhos porque agora eu vou entrar mesmo com o pincel mais fino Eu estou analisando aquela análise aqui onde que eu ainda dou umas pinceladinhas Tem a orelha dele as orelhas a parte interna é bem amarelinha porque é aquela transparência do sol que vem por trás O que? Assim, pessoal a foto do gatinho para mim de referência está aqui do meu lado Eu tenho aqui só vou girar aqui a foto do gatinho está aqui no iPad então está aqui a foto do gatinho que é a foto inteira olha, foto inteira eu só amplio ela aqui para que eu possa visualizar melhor então ela está aqui do ladinho para mim, tá? Só agora vendo que fica bem certo o ponto aqui de meio só para vocês verem estou com a foto do gatinho bem pertinho aqui para que eu possa ir analisando não vou pegar esse tom aqui que está muito cinza para me jogar aqui vou deixar assim por enquanto eu vou pegar agora o pincel fino o pincel fino que eu vou utilizar da linha 402 número 0 da linha 402 ou 00 da linha 402 só que como eu falei na live anterior lá da semana passada essa linha 402 da Condor ela está extinta porque falta insumo a importação dos pelos a Condor não está mais fabricando esse pincel e foi substituído então a gente pode substituir pela linha 422 o 0 ou o número 00 é o mesmo estilo o mesmo tamanho de pelos só que um é pelo natural o outro é sintético eu prefiro o natural mas não tendo pelo natural uso sintético a Bibi falou que lá onde ela está toma tempestade forte e está caindo a internet a Bibi falou que lá onde ela está tem tempestade forte tem tempestade forte hoje deu tempestade hoje de manhã para cá deu ontem no Rio Grande do Sul hoje está aqui em Santa Catarina eu acho que está travando menos então do que semana passada semana passada travou bastante agora não travou pincel fininho eu estou dando aquelas ajeitadinhas sabe por exemplo aqui eu vou pegar agora tem que colocar um pouquinho mais de sombra queimada aqui na minha paleta deixa eu pegar aqui uma sombra queimada sombra queimada da Acrylex número 356 vou pegar um pouquinho eu vou usar pouco mas tem que colocar aqui que eu vou misturá-la com o preto para intensificar aqui uns pontos antes de pegar o pincel fino também com as partes mais claras que é onde eu faço os pelos literalmente então olha aqui o preto com sombra queimada dá para ver então aqui no narizinho dele embaixo esse tom mais escuro o cortezinho aqui o que forma a boquinha dele eu não sei se tem boquinha mais bonitinha do que boquinha de gato ele tem essa boquinha aqui de frente né que ela é muito pequenininha olha só intensifica o tom ele dá aquele cortezinho né aquela divisão mais forte aqui eu dou uma leve arrumadinha ou escureça um pouquinho mais dos tons na narina aquela leve misturadinha aqui ó entre o tom de branco com o tom de cinza aqui ó só uma leve misturadinha nos cores para depois vir com os pelinhos aqui e dar aquela aquele recorte assim vou aproveitar então as mesmas cores aqui ó para dar mais uma moldada em volta do olho lembra que eu não terminei o olho ainda né porque agora que eu vou começar de novo desde o olho o nariz está quase quase né o nariz ele está praticamente pronto tem um pouquinho de umas manchinhas aqui que precisa ainda no nariz pessoal você pode fazer as inscrições nos meus cursos através do site onde tem as informações antes de você decidir qual curso é melhor para mim vai lá no site tem todos os cursos para você ver qual é melhor para você às vezes tem algumas pessoas que mandam para mim no direct no instagram pessoal às vezes não consigo responder todo mundo pelo direct e às vezes pergunta professor qual o melhor curso para mim é você que tem que dizer qual o curso melhor para você depende do teu nível de conhecimento da pintura você pode dizer depende do curso que você quer por isso que nós temos aí um abrangente de cursos paisagem floral natureza morta não paisagem floral figuras de animais tem um abrangente grande pessoal está travando aí para vocês como é que está a live 915 tranquilo tem que terminar essa parte da cabeça dele tranquilo só que o pessoal tem que clicar com o coraçãozinho para não travar a Simone me informou de uma coisa pessoal que é muito importante que se não fizer a live trava é se você não curtir a publicação aqui a live trava a Elaine falou tem quase todos os cursos a Elaine falou que tem quase todos os cursos como assim Elaine quase todos a Elaine Rocha a Elaine Rocha qual que tu não tem ainda tem tem é uma brincadeira tá Elaine mas tem alunos aí que tem todos os cursos já compraram todos os cursos e é sempre uma alegria uma satisfação os alunos passando de um curso para o outro eu lanço um curso e já correm se inscrever às vezes eles não pintam todas as telas não fazem todas as telas mas estão participando ali estão no novo curso e é sempre uma satisfação para mim como professor entender que o meu trabalho está sendo admirado e as pessoas continuam então ali adquirindo olha peguei o outro pincel agora da mesma linha vou pegar aqui branco com esse pouquinho de azul para dar um pouco mais de luz então aqui no olho olha principalmente esse aqui né ele tem uma luz bem mais acentuada assim ó com os riscadinhos vê o risco você não encontra no canal no youtube o risco você encontra no meu site é mais aí é no link né no link isso no link nos stories você vai encontrar o risco o risco você não encontra no youtube porque o youtube não faz download de nada o risco você encontra no meu site ó os branquinhos de luz aqui ó bem de leve é tô no curso 10 Angélica Angélica tá no curso 10 ah ele falou que é o tema bíblico ela não tem ah o tema você não sabe que tá perdendo não sabe ela ainda o que tá perdendo e não fazer a sua inscrição ainda no curso de temas bíblicos os alunos receberam agora essa semana foi sexta ou sábado que a Bíblia enviou as primeiras quatro aulas da Santa Ceia estão todos empolgados e eu estou ontem hoje e amanhã trabalhando os próximos quatro desenhos da turma de temas bíblicos pessoal eu fiquei o dia inteiro o dia inteiro eu dei uma saída foi de manhã que eu saí sim ou não de tarde né só de tarde que eu saí mas eu tô o dia inteiro trabalhando pega o desenho ali pra mim amor você tá ensinando a mesa aí eu tô o dia inteiro pessoal trabalhando essa montagem de cena aqui ó essa montagem de cena olha isso aqui é Jesus pregando é Jesus no meio com todo esse travou? travou? voltou? tá pegando inteiro né o desenho pessoal olha Jesus no meio Oliveiras ao fundo ali fariseus e saduceus lá ao fundo de pé e essas pessoas sentadas em volta dele ouvindo o sermão dele eu tô o dia inteiro nesse desenho aqui eu parei agora às sete e meia da noite pra preparar as coisas pra live onde eu assinei aqui e amanhã eu vou fazer um enquadramento aqui pra encerrar esse desenho o dia inteiro acertando aqui a anatomia a montagem de cena porque não é só pegar uma fotografia e copiar a fotografia tem toda uma montagem de cena e eu disse pros alunos hoje que essa pintura aqui de Jesus pregando vai ser a pintura mais uma das mais complexas do curso que até então era a Santa Ceia né a Santa Ceia é a mais complexa mas agora não essa aqui é mais complexa ainda o que estão achando dos olhos dele? quero uma opinião de vocês aqui nos olhos dele será que já tá ficando bom aqui? tá surtindo o resultado aqui diz que todos os comentários estão cobrindo a pintura mas não tá os comentários não tá aqui pra nós alguém falou aqui que todos que os comentários estão cobrindo a pintura aqui pra nós não ele não chega é porque você tá pintando o rosto né é eu tô pintando só a cabeça dele aqui pra nós os comentários não chegam perto da cabeça dele ó tô dando uma reduzida aqui naquela partezinha preta que tá muito comprida dando uma leve reduzidinha aqui ó que tava muito longo aqui muito comprida essa parte preta é aqueles ajustes pra mim aqui eu fico bem fora de mão fico de lado e o esforço do professor é isso sabe não só de mim eu falo de professor eu não fico de frente na pintura você fica de frente tem as câmeras eu fico de lado então às vezes vai ter um errinho ou outro que depois quando eu desligo os vídeos que eu vou consertar e olhar melhor pra ver se tá correto né olha essa parte do olho por enquanto pra mim é isso o que você acha assim os olhos dele o que tu fez tu explicou pra eles ver certinho o que tu fez ali sim mudei um pouquinho a parte pretinha ali mas pra você olhando de fora assim tá ok os olhos porque eu tô pedindo pra Simone pessoal e eu falo sempre isso nos vídeos também pros alunos não pinte só você mas quando você tem dúvida de alguma coisa peça a opinião de alguém da tua família que seja sincero ou que você aceita porque tem pessoas que não aceitam é o pintor o artista ele tem que aprender a ser assim a pedir opinião o que você riu amor você riu daqui ou não eu rio porque se eu fosse pintar eu não ia perguntar eles e nem a minha pintura o artista ele tem que aprender a ouvir opiniões ele vai dizer não tá bom pra mim porque o artista a gente tá pintando aqui os nossos olhos acostumam muito em cima e o nosso cérebro fica meio bugado e quando vem uma pessoa de fora ele vê um errinho um detalhe que a gente não via claro que a pintura do gatinho beleza não sei se tivesse muito vesgo mas assim um retrato por exemplo retrato é retrato não pode ter errinho em nada não é assim ah retrato tá bom não retrato não tá bom retrato você tem que fazer a pessoa que você tá retratando então não existe mais ou menos no retrato e e é sempre importante pedir a opinião de alguém que seja sincero com você dentro de casa não adianta pedir a opinião de pessoa que só elogia daí não resolve nada não vai pra lugar nenhum né questão se tá torto ou não né é questão da pintura ah tá torto não tá torto é a Simone vem aqui às vezes eu tenho dúvida alguma coisa tem muita coisa que eu não peço um auxílio dela porque eu sei que tá ok mas tem coisinha que às vezes eu fico na dúvida eu chamo ela ela vem aqui dá uma olhada uma analisada e às vezes ela abre o meu entendimento naquilo que eu não tava vendo e esse auxílio ele é muito importante pro artista e quando só tem o marido que não pra dar opinião e ele não tem interesse nas suas pinturas às vezes ele não quer ofender ela dizer assim falar alguma coisa ela vai ficar chateada às vezes é isso também é a Simone falou o que que tem como é que é repete pra mim repetir e quando só tem o marido pra pedir opinião e ele não tá interessado e quando tem o marido só o marido pra pedir opinião e ele não tá interessado pode ser que ele pra ele tá perfeito é o que que seria se não tá interessado é que pode ser pra ele tá tudo certo assim pra ele tá tudo certo realmente nem a isso do que você pinta ou não pinta daí já é outra história né ou ele não quer se envolver peça opinião pra minha esposa e depois eu fico brava e fico uma semana sem falar com ela olha eu falei qual é que é o nome da pessoa o Júlio ah tinha que ser o Júlio eu ia falar que esse comentário era do Júlio né pede opinião pra esposa a esposa é sincero e fica uma semana sem falar com a esposa é eu se fosse pintura pessoal ó só pra mim falar aqui pra vocês peguei um pincel fininho de novo e eu vou começar a fazer os riscadinhos você vê que eu já joguei uns riscadinhos mais rosadinhos aqui ó agora é pegar o pincel fininho e dentro de tom sobre tom não é ah vou pegar agora só o amarelo ocre não não vou pegar só o branco não é tom sobre tom pra trabalhar esses riscadinhos assim ó e vocês estão vendo eu não tô diluindo tinta algumas pessoas falam pra mim mas agora esse ponto que eu tenho que diluir a tinta não você não precisa diluir tinta se a tua tinta for boa como a da acrilex aqui que é uma textura boa ó só oi olha só sempre tom sobre tom porque se eu chegar aqui só com o tom de branco e jogar aqui não dá certo sempre tom sobre tom então olha nessa parte que ele é mais clarinho é claro tô jogando essa tonalidade aqui ó por isso que essa parte de pelos eu só trabalho com a tinta molhada sempre trabalho molhado sobre molhado sempre é o meu jeito de pintar é o tu gosta de trabalhar o molhado a tinta molhada sobre a tinta seca beleza se você gosta é é o que você desenvolveu pra isso mas eu só pinto com molhado sobre molhado eu gosto que a tinta óleo ela pertence a ela mesmo enquanto está molhada que ela faça essa fusão aqui dos tons olha porque por mais que eu pegue mais carregado de branco quando eu pincelo aqui ele mistura ele se mescla com a tinta de base e ele não fica aquela pincelada artificial aquele pelo artificial não ele parece pertencer mesmo ao próprio local estão vendo como agora é aquele ponto que vai dando aquela leve clareada não é que eu tenha que colocar branco em tudo como eu disse não estou colocando aqui os acréscimos mais clarinho aonde eu estou vendo que precisa e a pincelada que eu estou jogando aqui ela não é branco olha aqui ela é um bege que às vezes eu pego um pouquinho mais do ocre junto e vou mesclando esses tons com muita cautela e é esse ponto que agora é aquela parte de repetição que eu falo para os alunos que se repete a maneira de fazer agora isso aqui é ficar em toda a cabeça dele vou pegar aqui por exemplo mais ocre aonde eu vejo que é um pouquinho mais ocre ali em cima um pouquinho mais com terra de siena queimada terra de siena natural junto são esses tons aqui tem só umas manchinhas no entre meio então sempre tom sobre tom uma coisa que o artista ele não pode ter é preguiça na hora de mesclar e jogar as tonalidades de tom sobre tom ah eu gosto de pegar uma cor só e fazer dá tudo errado mas é até a minha maneira de pintar beleza uma coisa que a gente tem que desmistificar também e desculpa se você pensa diferente mas eu é uma coisa que tem que desmistificar deixa eu só me afastar aqui um pouquinho tirar um banquinho que tem aqui próximo essa parte mais alta que eu quero ficar um pouquinho de pé tem pessoas que às vezes usa como justificativa ou não pintar bem dizendo que é o próprio estilo isso não existe ou você vai ficar a vida inteira patinando nisso e não vendendo o teu trabalho o mundo hoje como sempre foi procura especialista quando você precisa de algo bem específico você procura um especialista em alguma área especialista está com um problema de estômago você vai procurar quem? um especialista na área então hoje o mundo assim como sempre procura por especialista eu pinto todos os temas vocês sabem que eu pinto diversas temáticas seja felinos cavalo retrato paisagem floral mas Elton você se aperfeiçoou em todos os estilos eu posso dizer que sim e não é algo forçado é algo natural porque eu sempre gostei de fazer todos os estilos mas tem estilos que eu tem temáticas melhor dizendo temática não estilo tem temáticas que eu pinto mais por exemplo felinos cavalos são as temáticas que eu mais pinto e são temáticas que eu estou fazendo em outros cursos e uma hora ou outra eu vou pintar um cavalo ou um leão sabe ou um tigre por exemplo a turma de temas espécie de temas bíblico agora né eu vou pintar agora a próxima tela vai envolver um leão que é onde mostra aquela figura de Jesus em três fases como sofrimento morte e ressurreição então vai entrar ali a figura de um leão que é simbólico até postamos hoje nos stories falei sobre isso nessa nova imagem esse novo desenho que eu fiz hoje então sabe eu sempre coloco alguma coisa que vai envolver essas categorias até dois três dias atrás eu estava pintando um rinoceronte e é muito legal pintar um rinoceronte até a Simone quando foi falar e entrou no quartinho aqui para falar rinoceronte ela falou dinossauro e eu expliquei isso no vídeo para os alunos que o rinoceronte ele é muito similar a um triceratops que é um dinossauro só muda mesmo a cabeça a parte corporal assim é muito similar sabe daquilo que a gente entende como a parte anatômica né do animal e eu gosto muito de pintar animais aqui o gatinho aqui para mim pintar é sempre uma alegria sabe um prazer pintar essas temáticas estão vendo que eu vou circulando a cabeça dele aqui ainda falta tons mais clarinhos tudo né mas eu vou trabalhando aos pouquinhos ainda falta tons mais claros ali por exemplo mas eu pego por exemplo um tom médio vou trabalhando meio que inteiro pois quando eu pego outros tons assim mais clarinho daí eu volto para essas partes aqui ó sempre tom sobre tom a partir do momento que você entende que as cores bases elas são essenciais na intensidade de cor para uma pintura e você entende que tudo que você vai trabalhar por cima é tom sobre tom aí você já tem um caminho andado muito grande aí é aperfeiçoar o desenvolvimento da pincelada eu tenho muito aluno que eu falo assim olha o teu desenho na pintura que eu faço sempre três análises na pintura de um aluno desenho cor e acabamento são esses três pontos eu sempre comento olha o teu desenho está perfeito as cores estão essenciais agora você com o tempo e isso leva tempo aprimorar o acabamento outros sem dificuldade no desenho e o desenho é a base o desenho é o início então tem que aprender mais desenho desenvolver mais o desenho para transferir com mais exatidão para a tela outros às vezes você faz um acabamento legal faz um desenho legal mas tem medo de colocar a intensidade de cor na tela então não olha você precisa aprender aqui se solta um pouquinho mais tire esse medo de colocar cor coloca cor de base mesmo com mais intensidade porque além das videoaulas que o aluno recebe ele também recebe todas as fotos da pintura que eu fiz nos passo a passo nessas etapas todas da pintura isso nas videoaulas então o aluno recebe tudo isso e eu falo olha sempre faço o comparativo da foto original de base as fotos da minha pintura junto com a videoaula que isso vai solucionar muito das tuas dúvidas antes de enviar para avaliação porque o aluno envia para avaliação eu falo olha fez um comparativo entre a foto da minha pintura com a tua ah eu não fiz não então você tem que fazer porque quando você faz um comparativo você já vai criando uma uma fazendo essa autoanálise você vai entendendo essa questão de autocrítica de você ver aonde que está a diferença aonde tem que aperfeiçoar olha aqui agora tirando um pouquinho daqueles tons mais amarelo e voltando para aqueles tons levemente mais acinzentado aqui olha eu gosto da paleta quando ela está assim as cores bastante misturada se eu quero uma cor ela está ali se eu quero a outra cor ela está ali se eu quero a outra aqui a outra já está ali então não precisa ficar misturando cor elas já estão ali bem próximas já nas misturas olha só deixa eu só ver aqui pela câmera como que está deixa eu até ver agora se eu consigo para a alegria de vocês e alguns de vocês aproximar um pouquinho mais porque agora eu fiquei de pé aqui e quero ver se eu consigo aproximar mais aqui o meu celular ah legal olha só aproximei mais o meu celular eu só tenho que me cuidar aqui senão se eu bater aqui eu derrubo tudo né tem que cuidar agora aqui ó mas aproximei um pouquinho mais deixa eu tirar dá um só tirei aquele brilho ali de cima olha só vocês conseguem visualizar um pouquinho mais pertinho aqui só que daí eu não posso mostrar minha paleta também aqui o tempo todo né senão fica muito na frente aqui muito em cima aqui vou colocar um pouquinho mais de branquinho nesse meio aqui o que eu tô fazendo é indo para as áreas de acabamento mas não é a finalização finalização é uma coisa e acabamento é outra é uma coisa ligada a outra né mas não significa que uma coisa seja igual a outra quando eu digo que estou finalizando é uma coisa quando eu digo que acabei é outra olha eu retorno para os tons ali e ele é um gatinho bem peludinho olha só há outro detalhe que é bem importante falar para vocês preste atenção nisso aqui vocês estão vendo que a pincelada ela fica uma pincelada lisa uma pincelada mais fluente muitos têm dificuldade ao dar essas pinceladas elas não ficam assim elas ficam com aquela pincelada toda quebrada por quê? por causa da trama do tecido de tela essa tela aqui é uma tela de algodão fino que é as telas do Albuquerque que eu uso quando você usa aquelas telas de lona 8 lona 10 que é uma trama de tecido bem grosso bem áspero a pinceladinha fininha assim ela não fica assim ela não fica lisinha ela fica toda quebrada pincelada você não consegue fazer bem certos efeitos e você se frustra porque eu me frustrava depois que eu encontrei essas telas do Albuquerque mais fininha assim para mim é uma maravilha porque é aquilo que eu quero fazer eu consigo fazer é um algodão mais fino e mesmo você fala assim ah, mas eu não queria pintar no algodão mais fino quero uma tela um pouco mais resistente um pouco mais grossa sem problema o Albuquerque por exemplo faz para mim as telas de linho o linho é mais grosso é mais resistente e fica nessa perfeição aqui essa pintura de Jesus bem grandão que eu fiz dele orando que inclusive viralizou esse vídeo ontem deu 240 mil curtidas só num dia e ele foi de 100 mil curtidas para 1 milhão e 200 mil curtidas que deve estar agora em 4 dias nesse momento eu tenho 3 vídeos meus que estão viralizando no Instagram 3 vídeos e como que eu faço para os meus vídeos viralizar no Instagram tem alguns segredinhos para os vídeos viralizar no Instagram e você ganhar seguidores e não apenas seguidores clientes seguidores quem esteve comigo em umas lives que eu fiz no mês mês de novembro e dezembro lembra que eu falei para vocês que eu pego encomendas e vendo telas em uma média de 20 mil reais todo mês pois é esses crescimentos no Instagram ele ajuda muito porque não é apenas seguidor eu não estou postando meme ali eu não estou fazendo graça com as minhas pinturas para entrar um monte de gente mas que não vai virar cliente e para isso eu tenho um segredinho em breve eu vou falar para vocês em breve eu sei que os comentários estão desativados aqui mas você tem curiosidade de saber como que faz como que faz para uma publicação viralizar no Instagram como que faz para ganhar para ganhar clientes seguidores em breve eu vou falar para vocês a respeito disso agora são 20 para as 10 eu vou até as 10 bem certinho eu faço bastante dessa cabecinha aqui e fica para a semana que vem e fica a continuidade para a semana que vem onde eu vou trabalhar as orelhas essa parte de contorno o corpinho dele e fazer os bigodinhos e esses cílios dele bem longo eu acho que mais uma aula bem certinho eu consigo concluir inteira essa pintura assim oi? por que? ah tá fotografia ali ó ali do ladinho fotografia né estou usando como referência de base e aqui o gatinho pode não pode a Simone vai ativar os comentários aqui pessoal que daí ela já vai passando para mim aqui algumas perguntas finais aqui né que ó estou continuando aqui nessas pinceladinhas que é como eu falei para vocês tom sobre tom daí enquanto vocês vão fazendo pergunta aqui para a Simone ela vai passando para mim esses próximos 20 minutos deu 10 horas certinho eu encerro a live pode fazer os pelos você usou um tom mais claro para cada tom da primeira camada sim tom sobre tom ó se o tom aqui é bege um ocre eu uso um ocre levemente mais clarinho isso depois que eu já trabalhei os tons escuros né foi trabalhar os tons escuros agora estou nos tons mais clarinhos olha aqui intensificando um pouquinho é sempre o tom sobre tom qual é o rendimento das tintas que você usa para o tamanho de um de um desse acho que é um quadro desse né viu uma pintura do gatinho olha olha um pouquinho de tinta que eu coloquei no início o único que eu repus foi a sombra queimada vai sobrar tudo isso aqui de tinta olha eu conseguiria com essa tinta aqui quase que terminar o gatinho a tinta ela ela você usa muito tinta por exemplo aqui ó tubo de 20 ml está em média de 10 a 12 reais um tubinho desse mas você pinta muita tela com um tubinho desse muita tela a tinta que mais gasta é o branco de titânio é a que mais gasta você pega um tubo assim dois tubos assim e vai pintar muita tela também a tinta rende a não ser que você pinte bem grosso ou espatulado que é bem grosso daí vai muita tinta né mas agora como eu pinto aqui são camadas finas dá para fazer muita tela tem tinta que eu tenho aqui tipo violeta permanente violeta permanente que usa muito pouquinho quando vai usar ah para mim dura uns 3 4 anos um violeta permanente e eu pinto todos os dias azul ultramar que é uma cor que se usa mas não usa tanto assim e sempre uso azul ultramar para céu e tudo mais né para mim dura pelo menos um ano ano e meio pintando todos os dias ao terminar a live o pessoal lá naquela publicação oi? ao terminar a live o pessoal ainda na publicação aqueles que já comentaram não precisam é pessoal quando terminar a live você que ainda não só quem não colocou lá eu amo aprender que quer participar do sorteio do gatinho só quem não colocou depois procura a publicação ali de novo aqui no meu feed que está ali com o slidezinho do gato da live você lê a legenda e você coloca lá para participar do sorteio do gatinho é o pessoal está com dúvida aqui ó quando entra no link ele manda fazer um login lá do youtube é do youtube bem chato essa parte aí a gente não está conseguindo é a gente não está conseguindo postar em lugar nenhum já fizemos mil tramóia aqui para tentar postar e que ele entre direto no login que você já tem porque eu também tento entrar aqui direto pelo meu login já do youtube ele não entra ele pede para fazer login é muito chato isso daí eu já postei um vídeo explicando como resolver isso é a Simone postou vídeo semana passada semana inteira ela postou de como que resolve isso então hoje eu vou postar novamente então ela falou aqui que vai postar novamente então para explicar para vocês é bem fácil é três pontinhos em cima é os três lá na parte direita em cima tem três pontinhos daí na parte de baixo vai aparecer abrir no navegador externo o navegador externo é um aplicativo do youtube isso lá em cima naqueles três pontinhos do lado direito quando você clicar vai aparecer assim abrir no navegador externo e você clica em cima ele vai abrir no teu aplicativo do youtube mesmo daí não precisa fazer é isso por isso tem que estar sempre ligado pessoal aqui nos meus stories no instagram eu fiz um vídeo explicando como que faz tem que fazer esse login que é bem chato mesmo é bem chato essas coisas por que que eles fazem isso pessoal porque o youtube é uma plataforma e o instagram é outra plataforma eles não querem é eles não querem que você mude de plataforma então eles eles ficam nessa coisa ah tem que fazer login eles brigam entre eles né mas aí eu criei um vídeo lá explicando como que faz isso daí é só vocês veem a partir da manhã vai ter o videozinho que Simone vai colocar lá mostrando como que faz isso aí que é bem fácil só que é chatinho né que aparece desse jeito mas é fácil de resolver só acompanhar os stories depois da live isso acompanha os stories depois da live a Simone falou a Simone que cuida dos meus stories tá alguma coisa é uma boa parte dos stories é ela que cuida mas é ela que vem aqui filmar eu pra falar com vocês tudo mais olha só vou trabalhando aqueles detalhezinhos colocando mais detalhezinhos isso que eu falei pra vocês não eu tô nos acabamentos eu não tô na finalização então olha tô trabalhando acabamentinhos ó por exemplo aqui eu já coloquei bastante pinceladinho de tom sobre tom aqui né mas eu ainda vejo que tem mais alguns que tem aquele tom mais clarinho que eu venho aqui e coloco um pouquinho mais tô vendo esse lado aqui ó ele ainda parece bastante mais parece mais lisinho claro que aqui pelo Instagram ele não tem uma captação 100% pela câmera digital ele capta melhor eu tô vendo pela câmera digital ali aparecem muito mais os detalhes mas depois tem aqueles pelos bem branco dos cílios do gato que também vai dar um preenchimento e aqui ó que tem já começam os pelos da orelha e não perdem a live então de finalização dessa pintura na semana que vem e vou dar instruções ali de finalização a respeito do sorteio e daí e você que quer aprender a pintar passo a passo bem detalhado do desenho a todo o processo de pintura entra no meu site www.eltonbrunete.com.br tem todas as informações com as fotos de cada uma das pinturas que você vai trabalhar no passo a passo durante o curso a lista completa de material de cada curso quantas telas vai quantos pincéis você usa quais cores de tinta tudo isso tem ali no site ou direto com a coordenadora Bibi Santos que daí ela te dá as instruções do depósito bancário da mensalidade pra fazer a tua inscrição oi não tem que terminar aqui os detalhezinhos olha um pouquinho mais de branco aqui dá pra ver que ele é mais branco essa parte essas bochechinhas dele né é o pessoal que tá pintando junto pede pra eles marcar nos stories ah verdade você me falou uma coisa bem importante aqui você que tá pintando essa tela do gatinho tá pintando junto a tela do gatinho ou vai tá pintando amanhã a tela do gatinho me marca nos stories que a gente reposta vamos estar finalizando ali acompanhando a live semana passada teve mais gente que pintou junto mas teve duas alunas ali que estavam pintando junto postaram me marcaram e a gente repostou você postou o fundo desafio Elton eu procurei no outro dia achei incrível minha tinta estava seca pode-se dizer não gostei muito do jeito que ficou o fundo desfocado porque não entendi não conseguiu entender? não acho que ela falou que ficou um desafio ela mostrou o resultado da tinta dela eu acho que ficou dela desfocar no outro dia e ela foi desfocar a tinta estava meio seca já não ficou mais bom o resultado é nesse caso se a tinta de um dia para o outro está meio seca na tela para trabalhar desfocado é porque a tela é ruim porque a tela se a tela é boa ela tem um bom fundo acrílico você pode levar dois dias depois para trabalhar o desfocado que ela vai estar molhada ainda tem uma pessoa falando assim conta o segredo como viralizar os seus vídeos em breve eu vou contar para vocês os segredos tudo como que viraliza os vídeos pessoal eu tenho acho que cinco vídeos com mais de dez milhões de visualizações tem quatro vídeos com mais de um milhão de curtidas e teve um tempo atrás que eu estava com cinco vídeos viralizando ao mesmo tempo chegava a entrar seis mil novas pessoas por dia no meu Instagram e não eram apenas pessoas mas pessoas clientes seguidores clientes muito legal e hoje eu estou com três vídeos viralizando ao mesmo tempo que estão viralizando ao mesmo tempo no Instagram ontem e ontem entrou três mil pessoas no meu Instagram ontem foram dois mil e quinhentos pessoas e hoje mais duas mil e quinhentos pessoas até agora de novos seguidores aqui no Instagram em breve eu vou falar para vocês como que faz tudo isso tem muita coisa é muita coisa passar para vocês sobre essa questão de um perfil de Instagram para artista principalmente né que quer comercializar vender e usar o perfil realmente como o teu ganho olha é por conta do vídeo quando eu Elton estou olhando aqui ele está para mim no meu entender igual a fotografia aqui no iPad olha quando eu coloco aqui no iPad ele fica bem mais clarinho um amarelo bem mais clarinho com mais luz e quando eu volto aqui ele parece mais escuro isso é coisa do vídeo entende porque para mim aqui as cores estão muito similar porque depois claro que falta amarelo aqui sim porque depois aqui vai mesclar com os tons de amarelo aqui ó mais ocre com o amarelo de cadmio para fazer bem certo essa luminosidade que precisa nas laterais e mais branco também aqui que vai formar os pelinhos e misturar com o fundo então falta cor ainda mas os tons aqui ó para mim é os mesmos tons mas uma coisa que eu quero deixar bem claro também a respeito disso uma coisa que e eu falo isso para os alunos nas videoaulas a gente procura fazer os mesmos tons mas vai ter variação vai ficar um pouco mais escuro um pouquinho mais claro não tem problema isso só não pode acontecer quando é retrato você pega uma pessoa de um tom de pele e você vai fazer o retrato sai com outro tom de pele mais escuro mais claro e isso não pode acontecer com o retrato mas agora com qualquer outro figurativo não tem problema vocês podem ver nas minhas redes sociais eu procuro sempre ser o mais original possível as cores mas às vezes vai ter variações e para finalizar essa aula eu só peguei agora um pouquinho olha o pincel de número 20 da linha 477 que é o pincel redondo eu peguei só um pouquinho de branco para dar uma leve suavizada aqui nesses contornos aqui para que quando for trabalhar a próxima live já tenha um leve toquezinho mais clarinho nessas bordas aqui que vai pegar os pelos mais clarinhos como eu mostrei para vocês a tinta de uma semana para outra nessas partes escuras e a parte clara ela não secou e muito provavelmente alguns desses tons aqui mais amarelados aqui eles também não seque é provável que na parte do sombra queimada aqui ele acabe secando mas nesses tons amarelos aqui ele não seque então estou pegando aqui olha peguei um pouquinho mais do branco ele não chega a ser branco aqui porque depois os tons são levemente amarelados mas eu só pego aqui um pouquinho puxando de fora para dentro e dou uma leve suavizada ele fica bem recortado ainda porque vai ter a continuidade dos tons escuros com os pelos mais clarinhos por cima mas só dou uma leve suavizada aqui nessas áreas então em que os pelos eles são mais clarinhos e tem essas entradas de luz então olha só vem até aqui um pequeno clareamento é a mesma coisa aqui do outro lado aqui nesse ponto aqui toda essa borda aqui ele vai ter uma tonalidade dos pelinhos dele de um tom de um acinzentado um pouquinho mais azulado então tem que vir com outra cor né só jogo aqui para dar uma suavizada olha só para que aqueles pelos eles não fiquem aqui tão reto quando chega na ponta aqui ele fique muito recortado fica muito reto a pincelada como aqui vocês podem ver aqui né ela fica uma pincelada bastante reta porque é a colocação da cor de base mas tem pontos como por exemplo aqui em que os pelos vão ficar mais clarinho conforme vai chegando nessas bordas então só dou uma leve suavizada aqui em cima também dá para dar só algumas pinceladinhas ó só para dar uma leve suavizada aqui só para dar uma amenizada no tom para que ele não termine tão escuro ali isso é um problema? não é uma coisa que pode ser feito depois mas visualmente aqui e pela tonalidade ele fica um pouquinho melhor depois para trabalhar por exemplo aqui aqui eu vou escurecer ainda esses tons escuros da orelha vai descer até aqui ainda vai se mesclar com esses tons e depois que essas cores aqui vão jogar por cima em forma de pelinhos bem longos aqueles pelos bem longos então do gatinho então aqui está o resultado olhando aqui eu vejo que é isso sempre tem claro um ponto ou outro que eu vejo que dá para fazer uma leve um leve conserto por exemplo aqui eu vejo que está muito manchadinho de preto nessa parte aqui de baixo dou mais uma suavizada aqui e aquela análise final de verificar aqui esses brilhos dos olhos a parte do pretinho do olho se é isso mesmo sempre tem aquelas pequenas variações de tons que ainda pode ser trabalhado eu estou vendo aqui que o brilho do olho aqui nesses tons azulzinho ele vai um pouco mais para fora e ele está um pouco para dentro aqui deixa eu vir aqui com um pequeno conserto olha de colocar aqui bem de leve um pouquinho mais para fora ainda que ele é um pouco mais clarinho para lá então esses pequenos brilhos esses pequenos detalhes que ainda podem ser ajustados a gente vai mexendo a tinta óleo ela é para isso ela tem toda essa essa química que nos dá um tempo mais estendido para poder trabalhar rever mexer novamente você pode trabalhar de um dia para o outro em que a tinta vai estar molhada ainda dois, três dias depois conforme o pigmento conforme a marca de tinta que você usa até uma semana depois como vocês viram aqui que muitos e muitos pontos ainda estão molhados olha esses marrons aqui que são os mesmos tons de marrom aqui uma semana depois está molhado significa que esses tons aqui quando for trabalhar semana que vem na live ele vai estar molhado ainda então essas coisas sabe a tinta óleo ela nos provei isso dou uma leve suavizada aqui em alguns desses riscadinhos que às vezes algum um ou outro acaba ficando um pouco mais riscado essas partes aqui de contorno tá ok aqui também ele tem um toquezinho só mais clarinho nessa parte escura aqui ó perto dos pelinhos aqueles pequenos e mínimos detalhes que a gente ainda acaba mexendo colocando essa parte do queixo dele aqui ó eu não trabalhei ainda só foi jogado mesmo aqui os pelinhos escurinhos e tal porque na próxima aula aqui eu vou jogar e definir melhor essa parte do queixinho dele né olha só dou uma suavizada aqui mesmo essa parte aqui eu acho que é ok tem que cuidar pra não suavizar demais e acaba retirando os pelinhos né sendo que ele é um gato bem peludinho é isso deixa eu só mostrar aqui pra vocês então um pouquinho mais próximo aqui dá um zoom aqui mostrando pra vocês olha só como que está a pintura então até o momento olha só os olhos dele como que ficam bem expressivos né e essa parte dos pelos como vocês podem ver ó chegando aqui um pouquinho mais próximo ainda olha a parte dos olhos narizinho e a questão dos pelos olha só como que vai ficando esses pelos aqui as partes mais suaves conforme vai chegando mais nas laterais aqui e a parte mais riscadinha conforme os pelos tem essa densidade né em que os pelos ficam então mais longos e mais marcados ok é isso então só mostrando aqui pra finalizar então esse vídeo e eu aguardo vocês então na sua terceira etapa da live e eu aguardo vocês